Oi! Hoje eu vim convidá-las para participar do desafio fotográfico no Instagram. E para quem não sabe o que é um desafio fotográfico, ou nunca viu nenhum acontecendo por aí, eu vou explicar porque é bastante simples e costuma ser muito divertido. Então a ideia é postar durante o mês de março uma foto por dia dentro do tema sugerido. O tema desse desafio é artesanato, então ele fica bastante aberto para qualquer pessoa que faça qualquer técnica manual, seja costura, tricô, crochê, pintura e etc. É bastante aberto. Então eu vou colocar uma imagem aqui na tela que eu fiz com as 31 sugestões de fotos. Então você vai ver que no primeiro dia, por exemplo, é a presente. Então você vai lá, coloca uma foto, pode ser uma foto sua e escreve Ah, eu sou fulano, eu moro em tal lugar, eu faço tal coisa e etc. No dia seguinte você faz a mesma coisa conforme o tema. A única regrinha existente é você sempre usar as hashtags do projeto, que são desafio artesanal e também desafio da costura. Por quê? Quando você clicar na hashtag, você vai conseguir ver as fotos de todo mundo que está participando. E é exatamente nesse momento que a mágica acontece. Quando você clica na hashtag, você vê as fotos de todas as pessoas, as inspirações, os trabalhos, as ideias, enfim, a vivência de cada uma dentro de alguma coisa artesanal. Então é muito legal porque você vai tanto conhecer pessoas que fazem coisas similares às suas, quanto pessoas que fazem coisas completamente diferentes. É bastante divertido. Para participar é super simples. Basta você ir postando as suas fotos e usar sempre as hashtags. E caso você ache que 31 imagens é muita coisa e não conseguir postar um dia ou outro, não tem problema. Vai postando conforme dá e vai sempre clicando na hashtag para você ver as fotos das outras pessoas. A ideia aqui é se divertir, conhecer outras pessoas e compartilhar ideias e inspirações. Então assim, não fica preocupada. Ah, hoje eu não tenho nenhuma imagem com esse tema, não tem problema. Ou você pode até só escrever alguma coisa, ou pula um dia e faz no outro, não tem problema. A ideia mesmo é se divertir. Sempre rola algum projeto assim em inglês. Já até participei de um. E aí eu entrei em contato com a Kátia. A Kátia é uma ex-aluna minha. Ela foi uma das primeiras pessoas que eu dei aula lá atrás. Ela desenvolveu muita coisa. Então a gente mantém assim um relacionamento costurístico. Porque sempre tem algum assunto em comum. E aí eu escrevi para ela e falei, vamos fazer um desafio desse em português? Porque a gente nunca viu nenhum. E ela topou na hora e a gente começou a selecionar os projetos. E estamos super animadas. Eu vou deixar aqui embaixo um link para o meu blog com mais explicações. Também o blog da Kátia, para vocês conhecerem as costuras que ela costuma fazer. E lá também tem espaço, caso você queira fazer alguma pergunta. Eu vou deixar também aqui o link do post que eu coloquei no Facebook. E é isso. Se você acha o projeto legal, convida a participar. Não precisa ficar preso assim, é preocupado. Você não vai conseguir postar todo dia, não tem problema. E acompanhe sempre pela hashtag, porque você vê o trabalho de outras pessoas. É muito bacana. E é isso. Se você achou legal, compartilhe com seus amigos. Chame as pessoas para participar também. Acho que vai ficar no final um álbum bem bonito. E a gente vai acabar conhecendo muita gente que faz muita coisa legal. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Espero que você tenha gostado da ideia. E participe também. Volto essa semana com os dois vídeos de costura. E eu vou começar a fazer o vestido infantil. Tá bom? Até mais. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.